Uma pratada boa, aí ó, o seu tá na mesa vô, pega a carne, o vô pega, o vô o seu tá na mesa, ó, o seu tá na mesa, esses aí não tem azeitona, esses aí não tem azeitona, tchau gente, tá tia, tchau tia, já tirei já, já vão, ó, esse não tem azeitona, esse não tem azeitona, tá bom, fica pegando tanto, eu vou lá almoçar em casa, minha mãe tá me esperando lá, velhinho, não, não quero não, vó, pode comer à vontade, eu vou lá almoçar em casa lá, tá bom, tudo bem, eu fico, eu fico muito feliz em saber que você vai comer mais um, sabia, que era o que eu esperava de você, mais um, é isso aí, pastelzinho da vó tá uma delícia, uma delícia pessoal, uma delícia.